Vem encher o meu ser, meu amor, Senhor. Vem encher o meu coração com Tua paz, Senhor, suave paz em Ti. E se eu me desviar do caminho, quem busca-me, Senhor. E com gratidão, por Tua paz no meu coração, Deus possa dar amor. Vem encher o meu ser, meu amor, Senhor. Vem encher o meu coração com Tua paz, Senhor. Sabe paz em Ti. Mando amor, Senhor. Amém. 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 Amém.